Filmano? Oi, gente! Bom dia, minhas estrelas! Será que tem ovo aqui? A nega ficou dois dias sem vir aqui. Acho que as galinhas aqui é doido mesmo. Vamos ver. Rogóis! Olha, meu chiqueiro, eu fiquei até com vergonha. Vem que vem. Olha, gente, lá estão botando. Olha. Ô, criança! Já vou te deixar em paz, viu? Gente, eu tô colhendo. Dependendo o tanto que der, daí eu vou levar pra vender. Lá, tem uns aqui quentinhos, acabou de botar. Vou levar lá pra vender. Aqui, gente. Aqui quebrou uns peças. Como é que tem o pano que eu tinha aqui? Claro que desse jeito vai quebrar. Ah, eu acho que eu não vou levar isso pra vender, não. Bom, nós vamos botar mais, né, Vitor? Parece que tem um até lá atrás. Opa, quase que eu caí. Não, não tem, não. Outro tem. O que é isso aqui? Não, deixa lá. Bom, então, ó, gente. Ovo no jacá. Tchau, gente!